Pai, daquele jeito, tá ligado né pai, pai Reino na base, é o chefe, o coringa, ou não vai não, vem O meu celular, deu pane, o meu zap trabonado Minha mulher me deixou, que não tá mais do meu lado Toda noite ela me liga e eu tô com a amiga dela Quer me reconquistar, tu já sabe né, toma Tireomics na Tcenter更a Tireomics na Tcenter, 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 Tcenter Que não alimento, tive mais É o abalo, daquele jeito, tá ligado né pai, pai Reino na base, é o chefe, o coringa, ou não vai não DJ Paulinho, trocando, só as melhores Toda noite ela me liga e eu tô com a amiga dela Quer me reconquistar, tu já sabe né? Toma! É o abalo, daquele jeito, tá ligado né pai, pai Reino na base, é o chefe, o coringa, ou não vai não Vem, J7, 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 J7